A criação de surubim em tanques é considerada uma atividade rentável em Minas Gerais. A procura pelo peixe é maior que a oferta, o que representa bons lucros. E você vai aprender agora como se faz uma moqueca muito suculenta. Represa hidrelétrica de Três Marias, região central de Minas Gerais. É neste lugar que está o sítio do Seu João. Há pouco mais de um ano, ele decidiu investir na criação de surubim. Vivo custa 12 reais o quilo. É um peixe que vende muito bem, a procura é grande, tudo que produzir vende, é lucrativo. Esse peixe tão apreciado faz parte das principais receitas dos restaurantes de Três Marias. E hoje você vai aprender como se faz a moqueca de surubim. Antes então da gente dar o passo a passo para você da receita, vem o segredo do tempero do surubim. O Teli vai ensinar para a gente. Teli, água, vinagre e sal com alho. Para que tudo isso? É o grande segredo da nossa moqueca aqui do São Francisco. Essa é a salmoura que a gente vai preparar agora. Para a salmoura, reserve 600 ml de água, 250 ml de vinagre e duas colheres de sopa de sal com alho. Coloque o surubim numa bacia, despeje a água, o vinagre e espalhe delicadamente o sal com alho sobre o peixe. Vai ficar nessa salmoura 24 horas antes de começar a folgar a peixada, a tradicional peixada. Agora os ingredientes da moqueca. 800 gramas de surubim, já temperados no dia anterior. Dois tomates médios. Duas cebolas médias. Dois pimentões verdes. Duas colheres de sopa de açafrão e colorau à base de urucum. Meia colher de sopa de sal com alho. 100 ml de leite de coco. Duas colheres de chá de azeite de dendê. 400 ml de água filtrada. Azeite de oliva a gosto. Numa panela, aqueça o azeite. Agora é hora de dourar o sal com alho. Depois misture o açafrão e o corante. E adicione água. É hora de colocar com cuidado as poças de surubim na panela. Adicionar água até quase cobrir todo o peixe. Distribua bem o azeite de dendê e o leite de coco na panela. Em seguida, cortados em cubos, o tomate, a cebola e o pimentão. Espalhe por toda a muqueca até cobrir o peixe. Se quiser, acrescente pimentão em rodelas para decorar. Ingredientes todos na panela, quanto tempo agora para ficar pronta? Dependendo da altura do fogo, vai gastar de meia hora a 40 minutos. O mais importante é agora não mexer mais o peixe. Só deixar cozinhar? Só deixar cozinhar. Feita a muqueca, é hora de preparar o pirão. Numa outra panela, coloque cinco conchas do caldo da muqueca para quem gosta de um pirão mais firme. Adicione 100 gramas de farinha de mandioca. Vai adicionando a farinha aos poucos e sempre mexendo, viu? Em quatro minutos, está pronto o pirão. A muqueca de surubim também é acompanhada de arroz branco. A carne é muito macia, suculenta e não tem aquele gosto forte, típico do peixe. E associado a esses temperos, o açafrão, o urucum, dá um toque todo especial. Parece uma delícia mesmo. Para você assistir novamente a receita e as outras reportagens, basta entrar no nosso site, g1.com.br barra Globo Rural.